Recordar é viver, 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 viver. Walter Luiz, Luiz, Luiz. Chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para Sempre. E relembrando um dos grandes presidentes da história da Federação Alagoana de Futebol, Raimundo Tavares. Assumiu a primeira vez a presidência em 1996. Era vice de José Sebastião Bastos que se licenciou e Raimundo assumiu. Até 2007 foi presidente da nossa federação. Podemos definir Raimundo como o último grande presidente que nossa federação teve. O último de uma era. Uma era onde não havia dinheiro. E onde os presidentes buscavam sempre fazer o melhor para o futebol de Alagoas. Não para si próprio. Temos no nosso acervo horas e horas de entrevistas de Raimundo Tavares dadas na TV. Nos programas esportivos da TV Gazeta e também da TV Pajuçai. Então, vamos rever em 30 segundos algumas das entrevistas dadas por Raimundo Tavares entre 1998 e 2007. Sobre os mais variados assuntos. Você vai assistir daqui a 30 segundos mais um vídeo do canal Futebol Alagoano para sempre. Aqui só mostramos o que nunca foi mostrado e só contamos aquilo que nunca foi contado. Raridades em vídeos, áudios, fotos e históricas informações sobre o futebol de Alagoas. Acevo próprio, anterior ao surgimento da internet. Inscreva-se já e viaje pelo passado do nosso futebol. Muito bem, vamos rever algumas entrevistas de Raimundo Tavares. Durante a época em que exerceu o cargo de presidente da Federação Alagoana de Futebol. Em 1998, denúncias de árbitros dissidentes contra a Comissão de Arbitragem da Federação. Raimundo falou. O presidente da Federação, Raimundo Tavares, garante que as denúncias serão apuradas. Se for comprovado, nós vamos tomar as devidas providências. Mas eu só posso me pronunciar quando chegar o relatório final. 2001. Refletores não acenderam e não teve jogo no mutange entre CSA e Corinthians. Raimundo estava presente e falou. Os dois dirigentes foram em conjunto, tanto do Corinthians como do CSA, buscar o disjuntor. Trouxeram, mas não resolveu o problema. 2002. Uma denúncia de falsificação de documentos de um jogador do Corinthians alagoano. Isso deu o que falar. Nós recebemos toda a documentação, o que comprovamos uma falsificação na assinatura do presidente da Federação Alagoana de Futebol. Após a constatação do problema, a Federação tomou providências. Baixamos um ato administrativo, mesmo que seja cautelar, porque vai ter que ser encaminhado ao Tribunal de Justiça, tirando os três pontos do Corinthians alagoano e entregando ao Clube de Regatas Brasil. Em 2003, por aclamação, foi reeleito presidente da Federação Alagoana de Futebol. O presidente Raimundo Tavares assume mais uma vez o cargo e pretende dar continuidade à política de seriedade do órgão máximo do futebol alagoano. Muito satisfeito, uma aclamação na eleição da Federação, que é uma coisa difícil, mas eu vou fazer de tudo para retribuir a confiança dos clubes filiados que acreditaram e que continuam acreditando nessa diretoria da Federação. Dias depois, Raimundo tomou posse e também falou. A responsabilidade aumenta em todos os aspectos e eu espero retribuir àqueles clubes amadores e profissionais que confiaram na nossa administração. Ainda em 2003, preparativos para a segunda divisão do alagoano. Os clubes preparavam suas documentações e a FAF buscava patrocínio para a competição. Todos foram contactados e já estão de posse da documentação necessária para que a gente possa iniciar essa competição na segunda quinzena do mês de junho. Nós vamos trabalhar junto à CBF para que também possamos ter na segunda divisão um patrocinador a exemplo do que tivemos na primeira divisão deste ano. O trabalho está sendo feito para que tudo isso venha a sair a contento e que os clubes possam fazer um grande campeonato da segunda divisão. Dias antes do início da segunda divisão de 2003, Raimundo falava dos preparativos para o início da competição. O Dani Loureiro na cidade de Matriz vai ser visitado na próxima terça-feira e o do CRB por solicitação da sua presidência a partir do dia 7 de fevereiro. O estádio do Cururipe é um estádio novo que está sendo feito lance de arquibancada e recuperação de gramado e com as fortes chuvas caídas em todo o estado prejudicou um pouco o andamento das obras. Mas a sua diretoria está empenhada de no máximo dentro de 15 dias, que é quando o Cururipe terá jogo pelo campeonato alagoano, já está à disposição do torcedor. Digo 16 diz que a entidade responsável pela organização da competição deve contratar um seguro de acidentes pessoais para os torcedores. Tudo que estiver ao alcance da federação e dos clubes, nós vamos procurar nos adequar ao máximo ao estatuto do torcedor. Em 2003, a final do alagoano da primeira divisão foi entre CRB e ASA. Raimundo falou das providências para aquela final. Como prevê o regulamento, os jogos aconteceriam na quarta e no domingo. Então nós vamos realizar na quinta-feira e no domingo, fugindo da concorrência da televisão do jogo Fluminense-Vasco. O CSA foi o clube rebaixado em 2003 para a segunda de 2004. Os azulinos tentavam a virada de mesa para continuar na primeira divisão. Mesmo tendo sido, nos anos 80, presidente do CSA, Raimundo Tavares foi claro ao dizer que, de forma nenhuma, o CSA jogaria a primeira divisão. Já deixei isso bem claro de que não haverá virada de mesa e o CSA, para retornar à primeira divisão do alagoano, terá que ser dentro do campo de jogo. O presidente da federação está sofrendo alguma pressão com relação a outros dirigentes de clube? Não, não tem pressão porque nós estamos cumprindo rigorosamente o que ficou estabelecido na reunião do arbitral, como também na legislação vigente do nosso país. Quer dizer, se o conselho quiser voltar atrás e colocar o CSA na primeira divisão, ele não pode? Nem o arbitral, nem o presidente da federação tem poderes para retornar um clube à primeira divisão. Em 2004, CRB e Flamengo jogaram pela Copa do Brasil. Dias antes do jogo, que foi disputado em Maceió, a federação tomava as providências e Raimundo falou a respeito. Ainda existe muito ingresso, tanto na federação como nos postos de vendas anunciados previamente. Também em 2004, Maceió sediou um jogo de eliminatórias Brasil e Colômbia. O único presidente da FAF que conseguiu, na sua gestão, sediar jogo de tal importância. Vamos ouvir Raimundo falando, na época, dias antes da partida. Posso antecipar que já conversei com o governador e ele está sensível ao problema. E pelo que foi escrito no relatório, eu não tenho a menor dúvida de que o governador vai autorizar as obras, que nós consideramos ser até obras pequenas, para que a gente possa ter o jogo da seleção brasileira no mês de outubro, com o estádio Repelé completamente lotado e oferecendo todas as condições para o torcedor. E será muito bom para o estado de Alagoas, que vai ser visto para o mundo inteiro. Alagoano da 2ª Divisão 2004. As historias dos estádios eram sempre um assunto, tratado pela federação. A federação tem tomado todas as providências, fazendo as historias necessárias nos estádios. E eu não tenho dúvida nenhuma de que vai ser um grande campeonato da 2ª Divisão, pelo investimento que vem sendo feito pelos clubes que irão participar deste campeonato. O torcedor só comparece aos estádios quando tem times bons disputando a competição. De forma que este ano já vai servir de exemplo, de modelo para outros campeonatos, sobretudo do próximo ano que vamos ter a participação do nosso CSA, fazendo parte da 2ª Divisão. O famoso caso CSA-Penedense, na 2ª Divisão de 2004. Caso que foi para a justiça e foi um assunto muito comentado na época. Nós vamos aguardar a decisão do STJD no Rio de Janeiro. Vamos trabalhar para que isso seja julgado o mais rápido possível e que a gente possa ter o campeonato de 2005 sem maiores problemas. Em 2007, Corinthians e Cururipe decidiram o campeonato alagoano. O sorteio definiu os locais do 1º e do 2º jogo. O presidente da federação anunciou mudanças na data dos jogos da final. Os jogos geralmente são disputados num domingo e numa quarta-feira. Desta vez vai ser diferente. Ok, Cururipe será o primeiro jogo no próximo domingo e no próximo sábado aqui em Maceió. O primeiro jogo vai ser no estádio Gerson Amaral, em Cururipe. O segundo jogo vai ser no estádio Nelson Peijó, em Maceió. O Corinthians não reclamou da sorte. Sabemos que a decisão só em dois jogos, mas que ter a vantagem de jogar o outro em casa é bastante positivo. Já o presidente do Cururipe não gostou do resultado. Preferiria que a decisão fosse em Cururipe. Mas perdendo no sorteio, vamos entrar em campo com humildade. Isso é lógico que vai ser dois grandes jogos. O presidente da federação garante que os jogos da final vão ter segurança reforçada. Para que haja sucesso na final do campeonato, é preciso que haja o apoio da polícia militar, quer seja no jogo de Maceió, como no jogo de Cururipe. Muito bem, vimos aí apenas algumas das muitas entrevistas que temos no nosso acervo de Raimundo Tavares, na sua época de presidente da Federação Alagoana de Futebol. Como falamos no começo, Raimundo Tavares foi o último grande presidente que teve a nossa Federação Alagoana de Futebol.